E a gente é assim que na roça, o dia que está apertado pula cedo demais. O dia que está fargado acomoda um pouco. É conforme o aperto, né? Às vezes tem dia que chove o dia inteiro de catorra. Às vezes de meio dia para tarde você está fargado, né? A gente controla o serviço. Não tem aquele horário marcado, né? É igual guiar um carro e guiar uma moto. Para quem é acostumado não muda nada, né? Você vê a fartura, a gente traz o saquinho de 20 quilos no ombro para a roça. E nós levou vários carros de boi de meio para baixo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí As botadeiras É uns galinhão, né? É Mas será que é aquele que eu vi aquele dia ou não? É o irmão dele É o irmão que já matou É o irmão que já deu uma A linguinha pra fora Ali é chupeta Ali, gente, ó Tem que ter dois pra não falhar Ah, duas alturas Você põe uma boquinha e sai água Aí bebe à vontade E aqui é o... Isso aí é pra refrescar Você resolveu tomar um banho de piscina Ele enfia a cabeça e quantos quilos será que tá dando? Ah, esse já tá dando 120 quilos Esse é caruncho? Caruncho Caruncho, coié Essa racinha, vou mostrar pro... Demilso Demilso, né? Domício Domício Goiano lá Sou goiano Diferente, né? A boquinha dele A irmã dele deu pra criar Agora eu fiz o brilho de um pouquinho A irmã dele Mostra lá Você vê que ele é um porco novinho, né? Aham E já tá pronto, ó Se precisasse já podia matar Vamos lá Depois que tem mais cheio Vai pra trazer Que é o seu brinde No caso Vida boa do seu perco, hein? E... Esse aí você falou que tá com quanto tempo? De esquerda É Uns três, três Mas e de vida? A de vida é a capuz Sete Oito Oito meses Grande, hein? Ô Jacózinho Eu vejo a maioria da turma Da quirela A ver se o senhor tá dando é quirela Fubá, né? Que eles falam, né? Qual que é a diferença pro senhor? Fubá ou milho? Não, o fubá é do milho É fácil, o milho é picadeira Que fica mais fácil pra ele O bicho mastigar O bicho mastigar, né? Porque já cozinha pros cachorros O angu Tem o fubá pontinho E pra ele, pra ele O fubá E sobe de lavagem O angu pro cachorro é o... Olha lá É É o milho, né? Olha só Quer dizer que o tempo Que ele fica aqui, ele... Ele refresca Refresca, gente É Ai, que graça A gente adorava, gente Desmendava a mangueira Ele faz o danado Ele faz a danzinha Ele deve gostar, né? Olha isso, velho Ele tá grandão Tá capado? Tá Tô só esperando, então Tô esperando, Alain Você vem aqui pra você ver O fubá aqui na espada Mas pro bicho não faz diferença Pra engordar, não Não Eu só... De marcar, de primeira Não tinha motor pra morrer E essa de engordar, né? Agora tem o que eu tenho, hein? Aqui na vai juntando Sobra de leite Sei, é um sorinho, né? Na vai juntando aí, ó E o fubá fica aqui, ó A sobra de leite É aquele leite que Tá sujo ainda É, tá sobra que eu sou dado Do dia a dia, né? Ah, sobra É que o senhor não vende, né? Não vende É o que sobra do dia a dia É, que que é bico, hein? Tem que ter essa O que tá fartando pra lá É esse, ó Tá tipo um novo lá Esse senhor já quando vai mandar fazer Manda fazer um monte É Esse é fabricado lá em Congonhal A fábrica deles Oi? A gente que tem amigo Não fala sozinho Nenhum dia Eu tô numa festa lá Precisando de uns bicos Um amigo Falando que lá pegou uns bicos Eu fui lá conhecer o homem Já comprei uns bicos Eu tinha pronto lá pra me entregar Olha só Aqui tá um torradorzinho de café Que o senhor deve tomar pro gasto Torra café pro gasto Ali tá as ferramentas Tá, as machadas As ferramentas de circo A gente tem tudo, né? As ferramentas de circo O gasto, né? Toda vida, né? As galinheirinhas dessas Simplesinhas O jeito que a gente tá fazendo Isso tá aí, ó Usa E vai ficar isso Pra geração futuro, né? É E essa água aqui, senhor Tem patim? Esse é pras galinhas Ah, elas que Bebem água Todinha enche esse tambor Joga ele fora e põe uma nova Aí a água A água vai pro É Pra horta, né? Tem as caixas das águas Aliás, valeu, de repente Tem uns pintinhos pra sair Olha lá o futuro Doidinho de carro, ó É, aqueles dois lá? É Tem vários daqueles Eu começo a amansar Eles aí Eu começo a com eles novinhos, né? Aham A hora que o boi não tiver bom E eles tá Olha as outras aqui botando, ó Graças Assim O armarinho virou 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 Linde de galinha, né? Então, você vê, Lucas É uma vida simples Não é uma vida de partura Ah, gostoso, né? Você não faz jorninha Você não tem malação Não combina bem com as vizinhas Porque aí você tem uma vida boa E você adquire ela Porque se você não fazer amizade com os vizinhas Você nem vê aí Pra toda hora que você vai Todo mundo gosta, né? Tem amizade, né? Amizade Porque a minha parte Foi igual a de ser Me trouxe Porque a gente Foi esse fervo A gente, né? É Aqui, meu Da plantadeira Que eu te falei De cavalo Essa aqui Eu não sei se você tem Aí, ó Essa é a que o senhor usa É a que eu uso Aquela carramenta da Fena Ela chama o bico de pato Ela faz o risquinho E eu deixei no jeitinho Porque eu vou plantar isso aqui Aí Você já arrisca lá E já perde a plantadinha E essas duas é de cavalo Você tem animal que dá certo? Tem Eu tenho os cavalo E um boi também dá certo de um só É um daqueles branco? É Aqueles dois da planta Eles trabalham aqui de um sózinho Ah, entendi Trabalha igual cavalo Que esse é mais treinado É E esse sabe fazer o serviço E essas cangas Não é que tá abusando não, é? Não, essa daqui é Porque tem Tem uma igua aí, né? Ah, tá Olha o estepe Tem uma rinha aí Pra andar a cavalo Eu tanto preciso Uma pena, né? Chegar dois, três Amigas querendo dar uma vó de cavalo Tem Laço Tem tudo que tem Tudo que precisa Deu cria que o senhor falou? Ou é os quatro Ou é os quatro que o senhor falou que comprou? Essas fioses É as fioses delas É tudo dela? É Deu umas cores variadas? Deu Porque o porto é É piau e a parte é preta, né? Uhum É que lá é artes matriz pra uma pessoa Pra tirar, papo Pra começar, né? Olha esse bracinho Tem uns que é peladinho já, né? É, tá lá Vai te dar menos trabalho pra limpar É, esse casal preto Eu vou deixar ele zerar, papo Pra ficar no lugar dos dois ali, né? Ah, o macho é a fêmea? É Também tem agulhinha pra eles Tem pubá Os ladão das caixas cai aí Quando o bicho O porco não quer comer Eu já ouvi a turma falar Que as vezes o porco não tá afim de comer e tal O que que você faz? Então, o porco hoje não tem crise Às vezes você achava que ele faz crise Ah, tá É que vão no lugar pra sortar Como é que é a gíria que o senhor fala? O porco sorto não tem crise, preto O porco sorto não fica doente Ele não zanga pra comer O senhor usou outro termo Às vezes fechado que ele Às vezes fechado é desenfastia Enfastia? Enfastia de comer Aí você sorte ele no mangueiro Olha a palavra nova A gente aprende hoje Enfastia É O que que significa enfastiar? Bom, então Às vezes enjoa daquela comida que tá Enjoa É, fica assim Aí Uma largueza assim De primeiro Eu gambirei muito porco Ah Aí o pessoal me ofertava um porco Vai ter uns porcos lá pra vender O dia que você for Você me avisa pra me fechar os porcos Pra você ver Que os porcos tá sortos Você podia ir com os porcos Era bom Olha só Porco sorto É tudo bonito Porco fechado talvez Com mais nada, né? Mas porco sorto na laje Bastão que você tem Bastão, hein? Mas porco sorto na laje Bom dia ou boa tarde pra quem estiver assistindo, né? Bom dia Começar mais um dia, né? Bom dia, Lucas Bom dia, pessoal É Bom dia, carreiro do Brasil É, isso aí, ó Nós vamos arar uma terra hoje E nós tá segurando a tradição E dá um bom dia pros carreiros que gostam Que gostam de arar a terra, né? Se fosse citar o nome de tudo É muita gente Mas tem o Ramiro da Maria da Fé Nossos amigos Tem o Donado da Borda da Mata E os amigos de lá Tem o João Carrinho Tem o Vardinho O Abilo Tem o Lourenço Tudo é gente que mexe com boa E amigos, né? De toda a região Manda um abraço pra carreirada toda Que viu o vídeo Pra relembrar o que faz O que já fez, né? A chuva chegou Nós temos que começar a mexer, né? Aí o dia certo pra poder começar a arar É quando você vê que dá uma chuva boa Moiou a terra Moiou a terra Final de setembro, começo de outubro Moiou a terra Já pode arar e plantar, né? A previsão nossa aqui é Deus Um dos meses Eu vejo outro não falar Às vezes Um dos meses Mior pra plantar É novembro Porque a chuva é garantida É verdade Mas se começa mais cedo É bom pra poder Dar duas plantas, né? É o mês de outubro O mês de outubro É melhor do que o mês de novembro Mas se não chover em outubro Planta novembro, né? Mas o mês de outubro é melhor Agora geralmente feijão Pode plantar Comecinho de outubro, setembro Agora o arroz já é novembro O arroz se plantar em outubro Tá muito cedo Ah, entendi E o milho Outubro é bom? O milho A planta de outubro Ela é diferente Só se fartar a chuva mesmo É causa contrário Eu nunca perdi uma planta Deus ajuda que Que ela vem, né? A planta que às vezes a turma perde É aquela Que se chama de safrinha Safrinha Porque a safrinha já tá forçando, né? Já não é na época certa Aí, no meu caso Tá contando com a sorte Esse ano que nós passamos Foi bom pra safrinha, né? Esse ano foi uma benção Todo mundo que plantou Toda época que plantou Correu e bastante É Deu muito certo esse ano O boiado tá subindo sozinho Mas tá caladinho aqui Não tá nem conversando com eles Vocês sabem o caminho do Eles já querem trabalhar O trabalho Hoje o Luqueço fala assim Ah, mexer com o boi Não compensa mais Põe um trator Concordo Põe um trator É rapidinho Mas aí o trator Você tem que pagar Ou tem que ter ele Que é o custo dele Aí você vai pagar um trator Você começa a comprar O mantimento Você não começa a colher É, né? Agora você olha com o boi Não tá gastando nada Eu tô por conta O diz Deus é o passo O diz Deus é o passo Tá aqui Quanto mais você trabalha com eles Minhos ficam O serviço é pouco Então tem que aproveitar isso, né? O caos de correr enxurrada Com o boi Ela ação com o boi Não corre enxurrada Com o trator Fica muito bom Mas corre enxurrada Aí pode perder a planta Pode E vai estragando a terra Um ano corre um pouquinho Outro ano corre um pouquinho E a terra mais boa Vai correndo, né? Você fala meio que lava ali, ó Meio lava por cima Lava, né? O boi corta mais fundo E ela não Não vira demais Essa terra minha aqui, ó Que eu planto ela Faz 40 anos Agora meu pai plantava pra trás Não sei quantos anos Antes dele comprar Uma terra que sempre plantou E ela tá produtiva até hoje Hoje a tecnologia tem que pôr veneno Mas o veneno prejudica muito a terra E como a gente planta pouquinho Não põe veneno, né? E como é que faz pra lutar com as pragas Quando não usa o veneno? Vai as pragas de milho Que graças a Deus não tem E o mato a gente capina Passa a capideira Porque o pessoal passa o veneno na terra Pra não nascer mato, né? Que é quantidade grande Aí eles não tem como produzir sem veneno Aí no caso você passa aquela máquina Que joga Máquina não Aquela ferramenta Que capina Que joga a terra no pé do É, ela chega a terra no meio O meio agradece E corta o mato, né? Você pode ver Essa moita de cana minha E esses capim aí, ó Não tem uma gota de veneno E tá limpinho A gente passa o boi no meio da rua Com a capideira Fica limpinho, né? Faça o moreno Faça o moreno Faça o moreno Esse morão aí é bruto, hein? Essa aqui é da maior casa Não vai poder ser tão cedo, hein? A árvore que caiu os gais Aproveitou ela, né, Lucas? Ela já parou no lugar bom Ficou no lugar certo Que arrogante Moreno Redrado 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 Aqui fica aberto Ou você quer que feche? Pode ficar aberto Você já trabalhou bem aqui, ui Já nós trabalhou aqui Dois pedaços de dia Não tem jeito de trabalhar o dia inteiro Porque tem as outras coisas Ela é pra fazer, né? Mas nós já trabalhou Dois pedaços de dia aqui Você começou ontem? É Seria um dia de Duas pessoas aqui Mas aí como A Dênia que tá ajudando Não tem jeito de ela ficar o dia inteiro aqui comigo, né? E todo serviço de boi Eu faço sozinho Arar não tem como Você chupar a cana e subiar No mesmo tempo Você não consegue E a semente que o senhor usa? A semente aqui não é transgênica, não Eu gosto de plantar o meio convencional Porque o meio transgênico Ele é bom Produz muito Mas as criações não gostam muito dele Ah, tá Ele dá de amargar um pouquinho E as convencionais Que é o de fazer pamonha As criações gostam dele Ele é mais doce? Ele é mais doce Aí, Lucas Ó, dois pedaços de dia Tanto que era Essa terra aqui Gasta dois dias parar ela Pra trabalhar normal É um saquinho de milho Dois pedaços de dia O senhor fala É amanhã e à noite Não, é Amanhã e à tarde, né? É, veio dois pedaços Duas vezes aqui, né? Não, foi dois pedaços de dia Nós vem cá cedo Trabalha até 11 horas E vai embora Ah, entendi Aí vai no outro dia Vem, trabalha até 11 horas E vai embora Porque nós não podemos ficar o dia inteiro É igual hoje mesmo Igual hoje Vai parar 11 horas, meio-dia Quando muito tem que parar Porque tem essa criação pra zelar Tem a casa Agora vamos supor Quando tá eu e um companheiro aqui Trabalho até as quatro Vai sossegado Vai sossegado Porque agora é ela que tá vindo A te ajudar por falta do companheiro Entendi O rapaz que vinha me ajudar Caiu um bloco no braço dele Nossa E ele não tá aguentando trabalhar Aí tá tendo que ser o senhor mesmo É E tem muitos amigos de longe Que querem vir ajudar Mas é muito longe, né? É Vardinho, o Abílio Como é que eles vêm? É longe, né? Fora de mão demais, né? É Falando Vardinho O senhor falou que queria mandar um abraço pra ele Aí, Vardinho Mandar um abraço pra você, ó Pra você vir cá uma hora ensinar a nós a trabalhar Você é professor no carro de voe O seu, o Donato, o Ramiro Vocês vir cá uma hora ensinar a nós a trabalhar aqui E eu sou aluno, eu tô aprendendo ainda Já ficou um abração pro Vardinho Nós passamos o fim de semana lá, né? É um grande amigo que nós temos, né? Graças a Deus O senhor, inclusive, o senhor teve... O senhor pousou lá também, né? Pousou, nós pousou lá Meio longe daqui Nós ficou dois dias lá com ele Eu parecia que nós ficou dois minutos, né? A vontade de não vir embora, né? Tava tendo um mutirão de rapadura lá, né? Deu uma rapadura pra nós trazer Deu um helado, né? Isso é muito agradável demais Dona Lucimar Lucimar, que pessoa, que densa, né? É Cleito, né? Que chama? Que exata de uma casa Deus fez os dois e a juntou, né? Com o casal perfeito Tudo muito gente boa, né? É E agora, ô Jacózinho? Agora nós vamos engatar as maradas aqui Pra nós começar a luir, né? Ua, 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 Lucas Olha aqui a companheira chegando, ó Esposa do Jacózinho Outra coisa que eu falo, Lucas Amizade de carreira é diferente Amizade pura E você tá fazendo parte disso pra nós Ô, eu te agradeço Você, meu amigo, é filmador E nós consideramos você muito, né? Sem vocês pra ter a tradição também Quem que é nós, né? Nós mexemos com esse trem de YouTube aí Não tem Se não tem vocês pra nós filmar Faz a alegria dos carreiros, né? É E é um registro, né, Jacózinho? É um registro Mais tarde, nós não vamos dar conta de mexer com isso Aí vai ficar registrado É o que nós fazia, né? É Se tivesse um vídeo assim do pai do senhor, hein? É isso, pessoal, que lembrança Meus voos, meu pai Que lembrança, né? Meu pai trabalhou três meses com isso Todo ano Três meses arando terra E não tem um nada registrado Não existia, né? É Se hoje ele tá lá em paraíso E ele não tem nem jeito de ajudar aqui, mano Mas se ele tivesse jeito de ajudar, né? Pelo menos pra filmar um pouquinho O seu pai é vivo É vivo Uai, nós temos que entrevistar ele É Já tá assim Tá bom Será que dá certo? Dá certo Mas as pernas de grana tá cobrando um pouco Mas assim, pra conversar aí tá normal É, uai Lembra de tudo, né? E ele assiste os vídeos seus? Assiste Ele deve ficar satisfeito Ele viaja nesse tempo aqui, né? Porque ele lembra o que ele fez, né? A vida inteira, né? É Eu aprendi com ele, né? Isso aí Vamos começar com Deus adir, né, Lucas? Vamos Morando 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 Reparo 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 Morando Reparo Vamos Morando 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 Jacozinho, vocês estão juntos há quantos anos? 26 anos 26 anos É como é que foi o começo desse pai Lucas, nós é criado mais ou menos junto, eu sou afiado do pai dela né, então eu já vivi dentro da casa deles já, aí já é conhecido já de de longa data, deu de criança vocês eram amiguinhos na infância? já era aí não tem como não dar certo porque eu já conhecia bem, meu Deus abençoou né eu sou indo para os bailes, levando os bailes com uma amiga para dançar os forró vai colorindo, colorindo quando virou casamento né começa com uma amiga com um interesse né Lucas e o interesse vira realidade né naquela época ela começava a namorar com quantos anos Jacózinho começava a pensar em namoro ah, uns começam mais cedo 12, 15 anos né mas quando ela namorou eu já tinha mais idade, ela já tinha 18 anos já você já era jovem já, já porque às vezes começa muito cedo pode, a cabeça não está bem firme ainda né tem que ver bem o que é que a pessoa quer primeiro né mas geralmente 12, 15 anos ele começa em uma supaquera já né faça o moreno faça o moreno faça o moreno faça o moreno eu frequentava a casa deles eles frequentavam a casa nossa né já todas as festas estavam mais ou menos juntas já né o pai dela lançava animal e eu gostava muito aí eu aprendi muito com ele né estava sempre copiando alguma coisa sempre fazendo perguntas né sempre aprendendo trabalhava junto também e a família dela era aqui da região também? é região uns 10 quilômetros de distância porque às vezes você acha uma pessoa de outro lugar às vezes é uma pessoa ideal mas é outro tipo de vida né às vezes é uma pessoa de cidade uma cidade grande não vai depitar numa roça né às vezes não vai gostar de morar numa roça né talvez é muito profissional mas em outra área não vai saber essas coisas porque é normal né aí é difícil para adaptação né aí a pessoa tem que mudar a vida do mal do caos tudo por tudo né tem que ser meio pareado mesmo né e o casamento como é que foi? porque assim já namorava logo casava como é que era? não namorou um bom tempo primeiro namorou um bom tempo depois ficou nervo quase um ano para depois casar para juntar recursos é o começo de vida é difícil para todo mundo né você junta a moedinha de tu com delado para conseguir né e depois depois só vem correria que aí você quer comprar uma coisa quer comprar outra e vier trabalhando a vida inteira para conseguir as coisas né como é que foi a festa de casamento dos seis? teve festa? era só o casamento? teve almoço teve dois almoços dois? é foi em paraíso os almoços os almoços é para os convidados né que aí faz almoço para o lado de um lado e do outro né ah fez separado fez separado capaz que o lugar não comportava a família inteira não comportava tudo porque é muita amizade de todos os lados né teve gente que foi em dois almoços porque amizade dos dois lados né pessoal da região mesmo teve gente que deu dois presentes deu um presente para ela e um para mim porque é da mesma região né e tem uns parentes cada um é de um lado né gostava demais das seis é eu mesmo fiquei no almoço meu um pouco depois eu fui lá no almoço dela um pouco com o pessoal de lá porque a gente fica curioso né aham e no caso quando vocês casou e vieram para vocês vieram para cá direto o primeiro ano que nós casamos eu morei numa fazenda um ano eu rembei umas terras vizinhas ali trabalhava para os outros não é eu rembei ah rendava é trabalhava para mim mesmo me chegou muito com negócio eu sempre gostei de negócio aí depois que um ano de casado meu pai me deu três alqueiras aí eu vim para essa casa comprei a casa dos irmãos vim para cá aí eu fui comprando parte dos irmãos comprando comprando aí deu certo nós ficar quietos aqui oh 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 aí Lucas tem uns três mais inteligentes esse boi aí ele é mais inteligente que os outros vem moreno vem vem moreno vem arrogante ele sabe tudo ele acostumou comigo tudo que eu falo para ele ele entende eu acho que se fosse o fome nele ele ia dar uns bufados dando a resposta ele não sabe falar mas moreno ele é o professor ele não sabe falar mas o resto ele faz de tudo ele faz de tudo vem moreno vem moreno tem boi é esse pretão da frente é tem boi que a vez for um boi teimoso na frente não dá certo esse aqui é muito bom de guia também trabalha com ele é guia também mas aquele ali é muito inteligente oh arrogante já que nós estamos falando do boi a raça deles é um boi comum um boi comum a raça é a melhor que tem para trabalhar tem muitos boi caracu mestiço o mestiço fica bonito mas não fique educado você conversar com ele assim não é bom de força o caracu fica bom de força mas sem educação você fala com ele ele faz o contrário já é da raça já né agora esses comuns quando eles aprendem a trabalhar a raça é o melhor que tem o senhor já trabalhou com várias espécies não sempre foi comum não eu já mexi com boi de tudo não foi jeito já testei várias raças agora eu quero testar uns nelói nelói fica bem bom eu quero amassar eu tenho uns bezerra eu quero amassar vem moreno vem eu já uns boi bem bons bonito né forma muito e tem que ser de chifre né Jacózinho é o boi de carro mocho para trabalhar não prejudica nada mas parece que fica estranho né parece que não combina com isso não combina essa aí para a roça descarte bermuda sem chapéu não vai dar certo né ou talvez você ir numa praia com calça jeans chapéu bota também não vai funcionar né eu sei eu sincero o começo da vida é só luta e trabalho porque a gente que aumentou um pouquinho das coisas você trabalha de dia você entera um pouco a noite nós trabalhamos demais demais mesmo eu saia para fora trabalhava ganhando dinheiro para fora e a mulher dá conta do serviço de casa e tudo ela fazia tudo na época tirava leite levava no ponto porque se eu ficasse envolvido só em casa nós não crescia né aí eu tinha que dar meus pulos trabalhar ganhar um dinheiro extra para aumentar né e graças a Deus não arrependo não porque o pouquinho que a gente tem foi do suor né porque se o homem for trabalhar e a mulher ficar em casa de braço cruzado também não cresce hoje tem que ser um conjunto né as coisas é muito custoso porque chega ao final da vida tendo que trabalhar para os outros o serviço é abençoado mas talvez a gente não dá conta mais né o corpo já vai não dando conta quando é que o senhor viu que a vida começou a prosperar para o senhor olha Luca para ser sincero Deus de sorteiro da minha cadeia eu estava do meu lado eu lutei muito em sorteiro mas sempre tive retorno mansei muito cavalo mansei cavalo é um salário por cavalo para mançar eu nunca peguei um dinheiro de uma mansação de cavalo e gastei à toa sempre comprava um bezerro sempre comprava uma porca eu sempre me preguei o dinheiro porque eu sei que de pouquinho em pouquinho você junta né eu mansei cavalo 35 anos me ajudou muito eu pegava 12, 15 salários por ano só de mansação de cavalo aí você vê um tanto de ano desse você junta né ajuda muito quantos cavalos que não dava para comprar com esse dinheiro eu tenho muita marcação no caderno mas se eu tivesse essa marcação tudo hoje dava para me ter uma ideia né é aqui está tombando na terra não é que fala arano arano passa moreno e depois qual que é o serviço depois eu passo uma grade ou a ou a ou aí depois passa uma grade de boi mesmo eu tenho até uma grade eu vou te mostrar ela depois e ela serve para quebrar os terrão ela corta os terrão igual o grado de trator aqui quando está um homem segurando a arada o que a gente já chega e chama os boi de volta para dar uma perda mesmo mas para ela eu viro os boi mais devagarzinho para dar tempo né mas quando é um caboclo acostumado aí você já chega e fala com a guia aí do lado eu desmoreno aí o caboclo passa a perda porque bem ele desabotou o arado o boi já virou você fala que às vezes vocês brincam para ver qual que é mais rápido qual que é mais rápido o cara que viu o arado ou meio que tipo dá uma brincadeira uma disputa vamos meu pai sempre falava chame esses bois do jeito que você quiser o arado vira e não virava os bois devagar o arado não era curtinho era segundinho agora eu vi os bois mais carminho para não judiar aqui sempre às vezes eu arrumo um companheiro para me ajudar para forgar ela para ela fazer os outros serviços lá mas ela faz todo o serviço lá aqui ajuda a plantar aí o risco é que os dois boi lá e planta com burra o risco tem que ser feito o risco tem que ser feito para a planta ficar mais funda né o mil quanto mais funda ele ficar melhor então aqui nessa terra aqui está pegando ela vamos falar sem mexer o senhor está arando depois vai meio que gradear que o senhor falou né passar a grade e depois vai ainda vai riscar e plantar para depois plantar é riscar e plantar já leva junto a vez dessa hora você vem com um guio eu faço um serviço ela faz outro um risco outro já planta e adubo também ela planta e adubo só que como eu trabalhei com ela muitos anos faz muitos anos que eu trabalho ela estragou a lata de adubo aí já tem que jogar o adubo com a mão porque não acha plantadeira para comprar mais hoje até a gente precisava mandar um recado para esses profissionais aí das máquinas fazer umas máquinas dessas que igual era antigamente né que planta de cavalo mas tem um vizinho ali que tem ela que funciona o Jumar ele me empresta ela aí ela já planta e adubo ah aí é uma tarefa a menos é porque essas plantadeiras não tem fábrica de as mais igual aquela arada ali quem fez isso foi o Zé Barba da ventania faleceu não tem quem faz mais então quem comprou tem quem não comprou não acha mais para comprar para a turma que não tem muita experiência Jacózinho de plantar milho eles o cara tem uma chacra algum pedacinho de terra pequeno às vezes tem um um fundinho de terreno no fundo de casa qual que é o milho que é ideal para eles plantar lá aí esse milho convencional que é o milho de pamonha que a gente fala né porque aí é para gasto e a pessoa até na enxada planta faz uma covinha né e joga o grão de milho lá não precisa ter maquinário não e quando é pouca coisa assim igual chacra terreno pequeno o senhor recomenda plantar de cova ou riscado não no caso que às vezes a pessoa não tem um animal não tem a plantadeira né aí ele pode fazer de enxada mesmo faz as covinhas certinhas porque aí é pouca coisa não tem como a pessoa às vezes ter um animal as ferramentas né não compensa arrumar um trator porque o trator é bom em espaço grande mas no espaço pequenininho como é que a pessoa vai com o trator não tem como né é essa terra aqui mesmo para trator já se torna pequena como que o cara vem aqui para plantar uma hora só não tem como né ele tem que cobrar o caminho de vinho é fica difícil para eles a gente reconhece isso e aí quando planta de cova assim é quantos grãos que pode jogar se você fazer as covas mais largas mais longe um pouquinho você põe quatro caroças se as covas for mais perto você põe dois só o mil certo é cinco grãos por metro aí você marca o espaço assim que nem a plantadeira ela vai cair um atrás do outro é de cinco a seis grãos por metro mas é muito aí às vezes ele sai que é tanto de pé de mim mas não dá o tanto de espiga que precisa né que fica fraco fica fraco igual tem gente um abaça o outro no caso né é e a rua tem que ter pelo menos oitenta centímetros de largura de oitenta a um metro agora se a pessoa plantar de cinquenta centímetros a rua e pôr muitos grãos por metro dá muito pé mas talvez não dá duas espigas né dá uma espiga só ah o importante é dar duas é porque aí você ganha uma né dá espiga maior porque conforme você vai tomar muita roça por muito mil aí dá espiga pequena aí o segredo é você produzir mais com menos gasto né é né aqui sempre dá duas espiga sempre dá duas espiga dá uma espiga mais grande a segunda ela é mais fraca é a segunda é menor um pouquinho costuma dar até três espigas nas beiradas lugar que cai mais um pouquinho de adubo e o segredo Luca de arar a terra com boi é aqui a fundura você está vendo o que os bois estão pisando dentro do risco lá é um parmo de fundura uns 25 centímetros de fundura o trator corta meio chanfrado corta rasinho é onde roda muita terra agora aqui como é que roda essa terra é muita terra e afofa bem a terra e vira ela bem plantou o milho na planta tem que ir um adubo junto tem joga o adubo junto qual que o senhor joga? aqui nós jogamos o concentrado o 25-20 e depois eu faço a cobertura com ureia aí acabou acabou aí fez a cobertura também passa uma vez carpideira aí já fica pronta e essa cobertura é feita com quantos dias? 20 dias 20 dias é de 20 a 40 dias não pode ser menos e não pode passar de 40 não aí você joga nesse dia depende de chuva aí nesses dias que chover já está valendo que jeito que esse ureia aí é um pó também? ureia é um meio granulado é um sal meio granulado até eu tremei lá depois eu te mostro o Luca eu vou chamar o boi para baixo eu vou virar por baixo agora ah tá morena vem aí eu posso parar aqui ou você quer? não pode parar só porque a vez você for lá às vezes que eu chamei vai em cima de você o Jacózinho e esse pedaço que vocês plantam aqui ele serve para para alimentar as criações o ano todo? serve esse aqui dá para tratar do gado o ano todo os porcos as galinhas acaba sobrando também sobra ainda costuma sobrar para vender eu guardo sem saco de mim aqui todo ano o que sobe eu vendo e o sem saco é o suficiente para cuidar das galinhas dos porcos moiam fubá para as criações quer dizer que isso aqui é o sustento deles mesmo de todos silo o senhor faz também? não silo não silo tem a cana e o capim passa moreno passa moreno passa moreno passa moreno aqui por causa do mal está virando o contrário virando para baixo não podia virar para cima é aí por causa do jeito do terreno moreno e moreno o boi é bom que vira para o lado o que precisar né olhando vira para um lado vira para o outro é igual uma condição mesmo porque aqui se a gente for virar para o lado de cima por causa do mato dá o contrário que nem lá eu estava virando só para cima agora vai ter que virar para o lado de baixo também por causa do jeito da cerca aqui o senhor sabe o tamanho desse pedaço aqui ué você sabe que certinho eu não sei porque um saco de mil deve ser um hectare mais ou menos então o senhor planta um saco aqui é um saco de mil aqui se for plantar de trator eu planto até mais de um saco eu ponho mais mil na linha mas eu gosto de pôr menos mil e produz mais quer dizer que eu com menos grão eu ponho mais do que se eu pôr muito grão né ah entendi mas esse pedacinho aqui dá esse tanto que o senhor falou deu 156 sacos em milho esse ano que passou agora aí eu faço duas coberturas cuido bem cuidadinho olhando e 156 sacos é o milho já em grão isso em grão porque o normal mais ou menos é 120 130 mas como é pouquinho que a gente cuida bem e o Deus ajudou aqui esse ano choveu muito teve roça que deu só 80 sacos por saquinho um ano que chove pouco agora esse ano como choveu bastante todo mundo colheu uma média boa então 150 vamos falar 150 sacos vezes 60 ou 50 aqui quando eu colhi eu ainda vendia 100 tava 100 depois eu me abaixou né mas eu falo assim 50 quilos ou 60 60 quilos 60 né aí deu então quer dizer que deu 7 toneladas e meia é não deu até mais porque você vê a fartura a gente traz o saquinho de milho que 20 quilos no ombro pra roça e nós levou vários carros de boi de meio pra baixo a benção de Deus é muito grande né moreno na hora de colher é colhido na mão também eu colhia na mão mas agora por causa de guardeiro de boiado aí eu tô colhendo com a máquina aí eu ajusto tem uns meninos bons aqui que colhem pra mim a máquina vem ela já de boa e põe no saco é vem e deixa ensacadinho e é 2, 3 horas e aí deixa ensacadinho pra mim que quebra na mão e os ratos tomam muita conta né é um trator igual a um trator mesmo é um trator normal só que eu tenho a máquina nele igual a máquina de fazer ciro só ela muda só as peças e o rapaz cobra por hora por hora 120 por hora é uns meninos bons de trabalhar a Gerft e Kels é nota 10 os meninos pra trabalhar eles é aqui da sua região é vizinho só que que é nem arar assim as outras coisas eles não podem vir porque eles plantam muito então eles vêm coer pra gente mais por ser amigo mesmo vizinho e como é que faz igual assim quando o pessoal vende pra cooperativa eu vejo falar que ela vem cá e confere o milho ou leva uns grãos pra eles lá uma espiga né é tira a umidade do milho pra ver a umidade o senhor nossa aqui nós sabe assim quando ele tá bem sequinho só ele vai a gente sabe é no olho já tem umidade agora pra vender eles tiram porque eles vão armazenar ele lá de repente pode estragar a vez tem que pôr no secador né secar ele agora que geralmente um mês de cinco meses pra nós ele já tá sequinho não tem como dar errado não tem e esses maritaco esses trem ataca muito aqui não não ataca muito nada o botinho cascão não faz farta não é uma outra espiga só aí não faz farta tem região que eu vejo falar que o povo fala que elas devastam né é faça moreno faça moreno faça moreno faça moreno olha lá Lucas faça moreno faça moreno aí eu já sabe o que tá fazendo né vem arrogante vem arrogante eu tô vendo ali o trem cair no buraco certinho ferrinho esperando esperando depois a dna vai filmar o que você vai segurar pra se aprender vamos nesse mundo tudo que aprende tem lugar um dia você compra um sítio vem mexer na roça e fala eu sei fazer isso é alguma coisa já domina né domina mesmo que no cabeçal não vai precisar mas saber não ocupa lugar né aqui essa região era do pai seu Jacózinho era aqui ele tinha 24 alqueiros de terra aqui aí ele tem 8 filhos ele deu 3 alqueiros pra cada filho aí quem quis ficar ficou quem não quis vendeu pros irmãos e comprou em outro lugar comprou casa em cidade e essa casa que o senhor mora era a sede dele era a sede dele uma casa que foi ele que fez tinha uma outra casa pra baixo uns anos atrás e ele fez aquela se o senhor tivesse plantado arando de trator não dava nem pra nós conversar quando você já era que barulhão ia estar dois caras gritando e você vê se for pra mim comprar um trator Deus ajuda que a gente até pode comprar mas se for pra mim trabalhar com um trator só nesse sítiozinho que vai nele estraga a máquina pode ficar muito parada a máquina tem que trabalhar bastante e você tem uma máquina de cem mil só pra fazer um serviço desse já não é viável e o senhor gosta de mexer com os bichinhos também e com o boi você ganha dinheiro você vê se os bois custou pra mim pequeno mil quinhentos e cinquenta cada boi porque você comprou garrote comprei garrote mansou agora você vê quanto que vale um boi desse então quer dizer que você está ganhando dinheiro esse que está formando está ganhando e aí quando eles vão ficando erados tem que vender quando eles não estão servindo pra trabalhar mais muito erado aí tem que vender porque aí já não vai ficando servindo mais aí tem que vender comprar uns mais novos eu já fiz várias trocas já vende uma boiada pronta e comece outra vez e aí o senhor vende pra é pra abater mesmo é quando tá erado é pra abate pra abate aí já não serve pra trabalhar mais porque eles trabalham bem por quanto tempo ah um boi assim sadio ele fica até uns quinze anos bom aí depois já tem que trocar quinze anos é muito tempo também se ele não for boi de carro com três anos já vendia passou quer dizer que ele vier doze anos a mais por ser boi de carro e aí ó gordo bonito sem fazer nada porque isso aqui pra boi eu estou divertindo quer dizer que a vida de Deus é melhor se nós trabalhassem na roça nós ganhassem doze vezes mais do que nós trabalhamos nós vivíamos duzentos e cinquenta anos e nós não passamos de setenta oitenta faz sentido você está falando e aqui pra quem não conhece Jacózinho o senhor mora perto de São Sebastião do Paraíso é a cidade mais próxima a minha São Sebastião do Paraíso aqui é município São Sebastião do Paraíso mas é várias várias cidades divisas tem várias quando a gente vai amansar os garrotes gasta três quatro pra fazer sempre acredito no Vardim os boi dele é bom mas como não tinha arado terra ainda gasta mais gente né aí depois que aprende aí é só duas pessoas morando morando o primeiro dia o segundo dia tem que ter mais gente pra ensinar eles aí depois acabou morando foi isso que tá aprendendo é aquela aqui do Vardim lá você trabalha com ela um dia dois dias depois ela já faz isso porque ela nunca tinha feito né morando lá ela vai ficar até melhor porque lá tá na mão do professor aí eu falo aqui é pesado ó pesa uns nem meio quilo umas 300 gramas uma vara dessa aqui a vara de ferrão né é mas os dois serviços tem o que é mais difícil esse ou ficar lá atrás no vara é do jeito da pessoa de gostar lá também é facinho aqui depende de jeito você é acostumado falar os boi lá já é segurar arado mas quem é acostumado faz os dois faz qualquer um faz qualquer um que aí já tá acostumado né é igual guiar um carro e guiar uma moto pra quem é acostumado não muda nada né é arruma isso aqui é uma história se eu arrumar um trator parar faz rapidinho arruma ele pra plantar arruma pra capinar arruma pra colher é facinho eu fico de braço cruzado aí a hora que colher o mil eu vou fazer as contas eu tô comprando um mil caro e não é a culpa dos tratoristas não isso tá cobrando o certo é porque o senhor não porque eu não fiz nada né o senhor pagou pra fazer paguei pra fazer aí eu saio comprando mil talvez caro agora se a gente pega isso aqui eu não corro dinheiro aí a gente mesmo faz né a gente ganha no que tá fazendo esse ano que passou teve mil de sobra pra turma né teve por um ano produziu muito é por causa das águas que foi muito choveu muito o povo tá plantando bastante né e pelo mil ter abaixado não foi problema não produziu muito porque se der um ano de pouca chuva produz pouco é mais ruim não adianta ficar caro porque você não tem um produto né mesmo assim compensa né plantar nós eu vejo a turma falar ah eu vou largar de plantar mas não vai ela não larga não né se largar de plantar a pessoa tem que morar numa cidade e ter um emprego lá um ganho porque morar na roça e comprar de tudo quer dizer que você não mora na roça né que a turma eu vejo falar que ficou meio meio brabo esse ano por causa do preço que caiu mas foi um ano atípico né foi um ano que produziu muito e outra coisa Lucas sem trabalhar ninguém vier só se for rico ganhar muita herança mas todo mundo tem que trabalhar então roça não é ruim não se você trabalhar na roça o pouquinho que a gente tem a gente tem que agradecer a Deus de ser de roça né porque na roça talvez tem gente que passar perto mas na cidade também a pessoa for pagar um aluguel se não tiver um ganho bom passar perto também né todo mundo tem que lutar a vida na roça hoje é muito boa de primeira era custosa mas hoje o conforto que tem na roça conforme a cidade não tem né é o senhor acha que está mais difícil para a turma que tem vontade de mudar para o campo hoje hoje está mais fácil está mais fácil se a pessoa quiser trabalhar e tiver uma saúde boa porque talvez não tem saúde mas tiver uma saúde boa hoje está mais fácil porque hoje tem muito favorecimento de primeiro era só no braço né hoje a pessoa usa um trator usa o boi usa o cavalo tem os adubos tem que comprar mas produz muito de primeiro plantava muito para produzir pouco hoje planta pouco produz muito né e o serviço na roça hoje está chamando o pessoal aqui ó estou precisando de um companheiro urgente não tem tem muita gente boa aqui mas tudo tem serviço está tudo ocupado né tipo se o cara chamasse eu para trabalhar com ele hoje que jeito eu não posso né então precisava ter mais dinheiro para trabalhar para nós aqui as ferramentas que eu tenho se eu tivesse um para trabalhar para mim direto eu ganhava mais e a pessoa ganhava né aqui Lucas se tivesse uma pessoa para trabalhar comigo direto nesse serviço eu podia arar a terra dele ajudar ele a plantar não fazia conta de boi que eu já tenho os bois não fazem diferença porque aí a pessoa ganhava todas as ferramentas que eu tenho plantadeira arado os bois porque o boi trabalha uma semana e trabalhar um mês não faz diferença é só algumas horas do dia não é uma coisa que vai gastar dinheiro nenhuma que nada não tem que mandar fazer revisão não e aí a pessoa está me ajudando tem como me ajudar mas todo mundo é ocupado aqui tem muita fruta na região o povo mesmo é com fruta e farta gente para trabalhar agora tem um moleque que você dava um estralo no dedo você achava dois, três para trabalhar para a gente tinha gente doida para ganhar um dinheiro tinha casa tinha cinco seis pessoas que trabalhavam agora hoje se as mulheres não ajudam os maridos como é que faz o dia na roça aqui está valendo quanto para um caboclo que ajuda assim cem real cem né quer dizer que se ele trabalhar os dias tudo do mês dá um salarinho até bom você vê você vê a pessoa quase que ganha o dinheiro de um estudado numa cidade mas é porque se ele trabalhar 26 dias no mês forgar os domingos geralmente sábado trabalha até meio dia dois seiscentos você vê dá dois salários menos e outro o cara vem só com o corpo geralmente a gente dá comida dá ferramenta para trabalhar e a pessoa que trabalha na roça aposenta mais cedo é oito horas de serviço como oito horas de serviço mas eu falo aposenta mais cedo aposenta mais cedo se não mudou as leis com 60 anos aposenta um homem né e a mulher com 55 porque se eu provar tudo certinho a documentação que nem eu que eu vivo de roça prova que eu trabalho na roça tiro nota de gado das coisas que vende então no escritório de contabilidade está tudo declarado se Deus quiser se eu estiver vivo essa lei não mudava que quatro anos eu estou dizendo o senhor está com 56 56 faço agora dia 18 de outubro que eu faço 56 mas graças a Deus a gente tem uma boa saúde né então isso que eu ia te perguntar e a saúde do senhor a minha saúde é 10 porque eu não sinto nada remédio nada nada só sinto fome quando o almoço atrasa o almoço nunca atrasa o almoço está sempre junto comigo que hora que você tem costume de almoçar 9 horas 9 horas da manhã é mas dá fome rápido depois é é costumo de pôr merenda às vezes o dia que atrasa o almoço ele para as 9 horas como um lanche vamos e a gente é assim aqui na roça o dia que está apertado pula cedo demais o dia que está fargado acomoda um pouco é conforme o aperto às vezes tem dia que chove o dia inteiro fica à toa às vezes de meio dia para a tarde você está fargado a gente controla o serviço não tem aquele horário marcado depressão ansiedade essas coisas que o senhor passa aqui falta de sono à noite eu sou muito ansioso com o serviço sabe eu vou fazer um serviço custoso eu só pego o serviço custoso às vezes eu fico com medo do companheiro não dar conta uma coisa que eu dependo do companheiro sou danado para perder o som sou meio ansioso se eu marcar com você 6 horas em um lugar 5 e meia eu estou lá se eu não estiver lá 5 e meia você pode ligar com a sua coisa séria então eu não preciso de relógio para despertar hoje mesmo pois o telefone desperta lá 4 e meia 4 e 20 eu tinha levantado o relógio da cabeça é mais rápido às vezes não parece sou muito nervoso demais ninguém percebe sou muito nervoso demais com as coisas mas até a beijinha não demonstra sou ansioso para dar conta das coisas parece que o senhor é um cara calmo demais você nem imagina o tanto que eu sou nervoso e sou ansioso com as coisas e por eu mexer com as coisas custosas os gados é só coisa custosa então cobra muito da gente que nem isso aqui está facinho porque está pronto mas você vai fazer tem trabalho aí gente a dona Valdane preparou até uma marmitinha está quentinha ainda marmitinha para mim beleza aí gente não vou tirar o oi aqui não porque eu sou maduro você está achando da experiência aí de segurar arado uai eu estou achando que falta muita experiência essa é a experiência que eu estou tendo mas é não é força é jeito né é porque quando a gente tira o peso do braço aqui fica mais fácil parece que é o jeito certo mas eu estou como se diz eu ainda estou tentando entender a ciência que isso aqui é isso mas é gostoso você joga para um lado para virar para o outro eu não perguntei e quando seja o dedo você seja o dedo animal também para você ter ido você fica fazendo forto demais não vai pesar o forto não eu não perguntei 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 Amém.